Bom dia a todos, meu nome é Vitor Vasconcelos, estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Planejamento e Política Ambiental e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as relações entre os sistemas naturais e sociais. Vamos falar um pouquinho sobre ecologia humana, um ramo de estudo da ciência, sobre capital natural e sobre algumas noções de modelagem das interações entre os sistemas naturais e os sistemas sociais. Então eu queria começar falando um pouco sobre a Escola de Chicago de Ecologia Humana, um dos primeiros grupos de pesquisa que trabalhou com essa relação entre a ecologia e os sistemas humanos e eles partem de um conceito que vem do Karl Marx, de superestrutura social. Para explicar ele é interessante a gente pensar que nós temos o ambiente onde os seres humanos vivem que tem os recursos naturais e a sociedade humana vai se organizar para conseguir pegar esses recursos, esses recursos aqui do ambiente e utilizar para manter a sua vida, para se desenvolver. A gente chama de superestrutura porque, na verdade, existe, de acordo com o Karl Marx, poderiam existir várias maneiras da sociedade se organizar para conseguir acessar esses ambientes recursos naturais. Então não é que a sociedade é determinada pela natureza, existem várias possibilidades da sociedade conviver com a natureza, por exemplo, com o capitalismo, com o comunismo, com diversos tipos de organização. E aí essa superestrutura social, a gente pode dividir ela entre, por exemplo, população, que seria o aspecto mais demográfico, ou seja, quanto mais gente, por exemplo, vai precisar de mais alimento para conseguir todo mundo continuar sobrevivendo, vai precisar de água para as pessoas. E também vai ter a cultura, que é algo mais ligado aos valores, aos costumes das pessoas. E também a cultura vai estar relacionada com os artefatos, a tecnologia disponível para conseguir, por exemplo, controlar e acessar os recursos naturais e também os costumes e crenças que vão afetar como que vai organizar a sociedade. Tem um outro aspecto que é importante nessa relação que o pessoal da escola de Chicago vai fazer, que é, eles vão partir da ideia de equilíbrio biótico, que é o equilíbrio que existe nos ecossistemas, na natureza, e vão expandir isso para uma ideia de que a sociedade precisa de um equilíbrio social também. Justamente um equilíbrio que permita à sociedade manter a sua organização ao longo do tempo, de uma forma estável, e que é justamente essa conjunção do equilíbrio biótico com equilíbrio social que vai conseguir fazer uma harmonia da convivência entre os seres humanos e a natureza. Ou seja, se espelhando no equilíbrio biótico, a gente conseguiria o equilíbrio social e conseguiria um equilíbrio geral do sistema que interage os seres humanos com a natureza também. Outro campo de estudo que também estuda essa interação dos sistemas naturais e sociais é a economia ecológica. E que a gente pode partir de uma ideia de que a economia convencional, ela trabalha principalmente com o capital humano. Dessa forma, o capital humano, ele é aquele capital criado pelos seres humanos. Então nós temos o dinheiro, as indústrias, tudo que... os bens que as pessoas possuem, né? E os estudiosos da área de economia ecológica, eles falam assim, que também existiria, é importante pensar, no capital natural. Porque sem ter os recursos naturais, a gente não consegue gerar o capital humano, né? Então, a gente precisa, por exemplo, da água, dos minérios, da madeira, para gerar o capital humano, né? E pode acontecer que o capital humano, ele pode afetar o capital natural, tanto positivamente quanto negativamente. Então, se a gente pensar do lado negativo, se a gente esgotar os recursos naturais, isso vai diminuir a nossa capacidade de gerar capital, por exemplo, humano, posteriormente. E, por outro lado, se a gente fizer uma gestão do nosso capital natural para crescer o capital natural, ou seja, por exemplo, a gente ter mais árvores para poder ter mais madeira, por exemplo, a gente consegue fazer com que cresça a capacidade de gerar capital humano. A ideia da economia ecológica é justamente mostrar, sim, que vale a pena investir no capital natural, vale a pena a gente monitorar o que está acontecendo com o capital natural, fazer uma boa gestão, justamente como estratégia de aumentar o capital humano, dentro de uma perspectiva de médio e de longo prazo. No caso, eu coloquei aqui capital humano para vocês de uma maneira geral, mas dentro da economia existem diversos tipos de capital que vários autores, às vezes, conceituam de uma maneira diferente, mas eu vou falar para vocês os principais conceitos e os exemplos do que eles significam. O primeiro tipo de capital é o financeiro, que um exemplo é o dinheiro. Então, esse é o que é mais tratado pela economia convencional. E outro tipo de capital também que é muito tratado também seria o capital físico produzido. Por exemplo, os bens industriais, a infraestrutura, as fábricas. Por exemplo, você compra um carro, você compra uma casa também, e aí fica como um bem seu também. Os estoques, por exemplo, estoques de alimento, estoques de produtos que vão ser gerenciados. Tudo isso tem valor agregado nesses bens. Mas na economia ecológica também se trabalha com o capital físico natural, que são os recursos naturais e os serviços ecossistêmicos também, que a gente já trabalhou, já discutiu sobre eles em uma aula anterior. Além disso, existe um grupo de três tipos de capital, que aí cada autor conceitou de uma maneira um pouco diferente. Seria o capital humano, o social e o cultural. Tem autor que junta o humano e o social, junto o social e o cultural, junta os três juntos em um só. Mas eu vou explicar um pouquinho o que diferencia cada um deles, para vocês entenderem esse conceito. Então, primeiro, o capital humano, ele se refere mais ao âmbito individual de cada pessoa. Muito numa ideia da educação, as habilidades, as experiências que a pessoa possui. Principalmente para executar um trabalho, para ganhar dinheiro com isso. Então, a gente pode pensar, por exemplo, a pessoa fazer um curso, para então conseguir um emprego melhor, para conseguir fazer a empresa pagar um treinamento para o funcionário, para o funcionário conseguir operar uma máquina. Muito nessa ideia de investimento. Você investe na sua educação, investe dinheiro e tempo nas suas habilidades, para que você consiga ganhar mais dos outros tipos de capital depois. Ganhar mais capital financeiro, produzido, natural. O capital social, ele parece com o capital humano, mas ele já tem uma perspectiva mais coletiva. Por exemplo, que são as redes sociais e os relacionamentos. Muito numa ideia de que vale investir nas suas redes sociais, nos seus relacionamentos, para ter relacionamentos mais fortes, para ter uma confiança maior em relação às outras pessoas. E isso ajuda a conseguir outros capitais depois. Por exemplo, numa hora que você precisa de um serviço, você saber quem você pode contatar uma pessoa de confiança, para conseguir prestar o serviço para você. Ou então, por exemplo, num momento da sua vida que você precisa de uma ajuda, seja por questão de saúde ou questão financeira, você ter, por exemplo, seus amigos ou a sua família que pode te dar uma ajuda na hora. E nas últimas décadas, com a emergência da internet, das redes sociais, essa questão desse capital social tem ficado cada vez mais relevante. E, por fim, nós temos o capital cultural, que ele está mais relacionado aos costumes e aos valores da sociedade. E pensa assim, o que a sociedade considera importante, o que considera como uma identidade da comunidade, porque se a sociedade não se vê como comunidade, as pessoas simplesmente se desagregam. Para que elas vão ficar juntas? Para que elas vão querer continuar juntas? E a gente pode pensar ainda de um aspecto ambiental, como que esse tipo de capital cultural pode justificar, por exemplo, estratégias de investimento em educação ambiental. Por exemplo, para estimular certos costumes e crenças que sejam, ou valores sociais que sejam ambientalmente mais sustentáveis. E assim a sociedade vai conseguir se organizar melhor e manter mais, por exemplo, o capital natural e com isso propiciar os outros tipos de capital também. Bom, existem... Nem todos os estudiosos olham com bons olhos essas teorias dos capitais, né? Porque alguns deles vão criticar e falar assim, olha, nem tudo na existência humana a gente consegue reduzir a capital. Ou seja, a gente não consegue reduzir tudo a termos financeiros. A gente já conversou um pouquinho isso, né? Na questão de valoração dos serviços ecossistêmicos. Então, se, por exemplo, certos valores espirituais, certos valores emocionais das pessoas, a gente não conseguiria traduzir em termos de dinheiro, né? E o objetivo do ser humano não é simplesmente acumular mais capital sempre. O ser humano poderia ter outros objetivos na sua vida também. Mas, de qualquer forma, a ideia de expandir para esses diferentes tipos de capital, tanto natural quanto humano, social e cultural, é, na verdade, uma tentativa de certos grupos de economistas de aumentar o olhar para essas outras esferas que antes não levavam muita atenção da economia, né? Então, a ideia era justamente assim, estimular as pessoas a derem mais valor para a natureza, mais valor para a cultura, mais valor para as relações sociais, né? E incluir isso no planejamento dos investimentos, seja das empresas, seja dos governos também, seja das pessoas ao longo do seu planejamento de vida, por exemplo, né? Então, é como se fosse uma expansão do olhar da economia, né? Uma expansão das... E que isso vai ser muito importante para o planejamento, né? Para a gente pensar assim, onde que a gente... Como que a gente vai gerir os nossos recursos, como que a gente vai gerir o nosso tempo também. Bom, então, no texto que vocês tiveram de leitura, né? Nessas semanas, teve uma discussão sobre a interface dos sistemas naturais e sociais, e aí o... Paulo Freire Vieira, né? E o Fikret Berks e a Cristina Seixas, eles usaram... Eles agruparam em três termos, né? O capital natural, que é o físico natural, o capital criado pelo ser humano, que naquela tabelinha anterior, né? Essa de cá, seria tanto financeiro quanto produzido, né? E o capital cultural, que na verdade inclui o social, o humano, o cultural, tudo em um só, aqui. Então, eles começam a pensar na relação entre esses diferentes tipos de capital. Por exemplo, a gente pode pensar que o... capital natural, ela é a base para o capital cultural. Pensando que a base não é que um determina o outro, mas naquela ideia da escola de Chicago, né? Que é a base para diferentes possibilidades de capital cultural, diferentes formas de organização da sociedade. Bom, por outro lado, o capital cultural vai regular a forma como a sociedade vai explorar o capital natural. Então, essa organização social, né? Para conseguir usar o capital natural. Além disso, tanto o capital cultural e o capital natural, eles vão gerar o capital criado pelo ser humano. Seja o dinheiro, seja os bens, né? De produção e o desenvolvimento tecnológico de uma maneira geral. Bom, só que esse desenvolvimento econômico, ele vai gerar impactos no capital natural. E que esses impactos, ao longo da história, conforme eles foram crescendo, eles podem chegar a reduzir o capital natural de uma maneira que dificulte as bases para a manutenção da organização da sociedade e acabe gerando menos capital criado pelo ser humano. Isso é um desafio, né? Que a gente tem hoje para o planejamento ambiental. Bom, e também, o desenvolvimento tecnológico altera a forma como a sociedade se organiza. A gente pode pensar, por exemplo, o desenvolvimento dos meios de transporte, de comunicação, os computadores, eles mudam a forma como a sociedade se organiza, os valores da sociedade também, né? E isso vai refletir também a forma que vai explorar o capital natural. Além disso, né? A gente tem que pensar, sim, que ao longo dos últimos séculos tem um desenvolvimento constante do capital criado pelo ser humano, ou seja, cada vez está criando mais renda, criando mais tecnologia, criando mais transformação, bens transformados pelo ser humano, né? E isso, esse desenvolvimento constante acaba gerando uma necessidade que a sociedade se adapte cada vez mais essas novas tecnologias e a sociedade vai mudando também de maneira constante, né? E, por fim, conforme o impacto no capital natural também cresce e muda a maneira como a sociedade explora o capital natural, é muito importante para o planejamento ambiental ter um sistema de informações e de feedback, ou seja, a sociedade saber o que está acontecendo com o seu capital natural. por quê? Se de repente ver que o capital natural está descendo a níveis muito baixos, está se tornando perigoso, por exemplo, para a continuidade da forma de organização, de produção, então, sabendo disso com antecedência, é possível alterar a forma da sociedade de se organizar, alterar a disposição do capital criado pelo ser humano, controlar esse desenvolvimento para que deixe de cair a qualidade do capital natural. se a gente não tem um bom sistema de saber o que está acontecendo com o capital natural, de repente, quando a gente assusta, já esgotou o capital e aí a gente entra em uma crise, ou, às vezes, até de uma forma irreversível que não dê para recuperar esse capital mais. saindo um pouquinho agora do texto de base de leitura e indo para a avaliação dos ecossistemas do milênio, teve algumas reflexões que foram feitas naquela época que são bastante relevantes entre essas relações entre o tipo de capital. Primeiro, que o crescimento do PIB, que é algo que normalmente é sempre monitorado e é utilizado como o principal indicador de desenvolvimento dos países, ele não leva em conta a degradação do capital natural. Então, às vezes, o país pode estar se desenvolvendo muito, ficando mais rico, só que degradando os seus recursos naturais de uma maneira que eles vão piorando até que chegue um momento no futuro, em médio e longo prazo, que ele não vai ter mais esses recursos naturais para continuar o seu desenvolvimento. Então, essa é uma limitação desse tipo de indicador. E outra coisa é pensar que a gente precisa, justamente por causa desse desafio, a gente tem que pensar que não adianta só pensar no capital presente, mas pensar como que são essas tendências no futuro para que a gente consiga continuar esse desenvolvimento de uma maneira sustentável, ou seja, que não degrade o capital natural para conseguir manter essa tendência. Não adianta só você crescer o desenvolvimento rápido a curto prazo e depois não conseguir manter. Bom, agora nós vamos, eu vou mostrar para vocês alguns conceitos básicos de modelagem sistêmica que nós vamos usar em seguida desses conceitos para pensar na relação da natureza e sociedade. Nós vamos começar só com a natureza para dar um exemplo mais simples. Vamos pensar na relação entre as plantas e os polinizadores. O que acontece, por exemplo, se a gente aumenta a quantidade de plantas? o que vai acontecer com os polinizadores? A gente vai pensar, bom, vai ter mais flores e aí vai ter mais alimento para os polinizadores, então vai aumentar a quantidade de polinizadores. E aumentando a quantidade de polinizadores, o que vai acontecer com a quantidade de plantas? Eles vão, quando eles conseguem o alimento da planta, eles também fertilizam as plantas, então com isso as plantas vão se reproduzir mais e vai aumentar a quantidade de planta. Isso é o que a gente chama de retroalimentação positiva, quando o aumento em um dos elementos do sistema vai aumentar o outro elemento do sistema. E aí o aumento desse outro também vai aumentar o outro e aí vai crescendo os dois juntos cada vez mais. Agora vamos pensar um outro tipo de interação entre predadores e presas. Sei lá, vamos pensar, por exemplo, onças e coelhos, por exemplo. Então, se aumentar a quantidade de predadores, por exemplo, aumenta a quantidade de onças, o que acontece com a quantidade de presas? Agora é um pouco diferente. Quer dizer, tem mais onças comendo os coelhos, então vai diminuir a quantidade de presas. Se diminuir muito a quantidade de presas, que são os alimentos dos predadores, o que vai acontecer com a quantidade de predadores? A quantidade de predadores vai diminuir. Isso é o que a gente chama de retroalimentação negativa. por quê? Quando você aumenta um elemento, você diminui o outro, e diminuindo o outro, você diminui de cá. Vocês repararam que na retroalimentação positiva, o número de maisinhos era par. E aqui a gente tem um número ímpar de mais, só um, e um número ímpar de menos. então é uma relação que no final, quando você vai seguir na cadeia toda, o aumento de um vai, no final das contas, vai fazer ele diminuir quando você segue toda a cadeia causal de novo. E o que que isso vai gerar ao longo do tempo? Na retroalimentação positiva, pelo menos no caso de plantas e polinizadores, a gente pensaria que tem uma situação inicial e que ele vai crescendo até que chega na explosão, que seria assim, até que não tem mais espaço, não tem mais água para as plantas, até que chega no limite do sistema. Mas a retroalimentação positiva, ela também pode gerar, pode seguir no sentido contrário, que seria o do esgotamento. Por exemplo, se você diminui a quantidade de plantas por algum motivo, por exemplo, um animal comendo as plantas, vai diminuir a quantidade de polinizadores, diminuindo a quantidade de polinizadores vai fertilizar menos as plantas e vai ter menos plantas e assim a gente vai chegar num ciclo que vai diminuir até que acabam ambos e esgotam os dois elementos. Já a retroalimentação negativa, que é de predadores e presas, a gente vai ter uma situação de oscilação. Vamos pensar que uma linha é a dos, por exemplo, pode ser a das presas e aqui a azul é a dos predadores. Quando tem muita presa e pouco predador, os predadores vão comendo muita presa e vão se reproduzindo e vão crescendo o seu número. Conforme eles vão crescendo o número de predadores, vai diminuindo a quantidade de presa que vai sendo comida. Chega uma hora que fica tão baixo que aí começa a cair a quantidade de predadores porque eles começam a passar fome e não conseguem se manter. E aí começa a crescer de novo a quantidade de presa. Chega uma hora que começa a descer de novo e aumentar a quantidade de predadores de novo. E assim vai tendo esses pulsos, esses ciclos. Mas vocês estão reparando que eles estão ficando cada vez menores? Justamente porque tem uma ideia aqui nos ecossistemas que quando você tem essa retroalimentação negativa, existe uma tendência de longo prazo de chegar no equilíbrio. Que seria numa quantidade mais ou menos constante de predadores e presas que não tem mais esses pulsos tão fortes assim. E aí a ideia que está por trás do equilíbrio ecológico, na harmonia dos sistemas naturais. Então vamos colocar agora a sociedade na história. Pensando num sistema onde a gente tem a sociedade e alguns recursos naturais. Então vamos pensar que nós temos aqui uma quantidade de um recurso comum, que pode ser por exemplo a água ou algum outro tipo de recurso, uma floresta que as pessoas utilizam em uma comunidade. E nós temos o uso desse recurso. pelas pessoas. Vamos pensar se aumenta o uso do recurso, desse recurso comum, o que vai acontecer com a quantidade dele na natureza? Vai diminuir, né? E o que acontece se diminuir a quantidade desse recurso comum? o que que você acha? Se você pensou naquela relação de predador presa, você fala assim, ah, então vai diminuir o uso, né? Mas na verdade, muitos estudiosos falam que na prática muitas vezes não é isso que acontece. O que acontece é que quando começa a diminuir o recurso, na verdade, as pessoas começam a usar mais. Porque elas pensam assim, ixa, tá acabando, eu vou pegar pra mim antes que o outro que tá do meu lado pega, porque senão eu vou ficar sem. E aí, isso vai criar uma espiral, né? Que seria o uso do recurso comum vai crescendo pra sempre e a quantidade vai descendo até se esgotar. É lógico, na hora que se esgotar não tem mais jeito de usar. e aí o nosso sistema entra em colapso. Esse é um problema da retroalimentação positiva. E como que a gente pode tentar resolver isso então, né? Seria a gente instituir, colocar uma instituição reguladora que poderia ser, por exemplo, um governo que vai instituir uma política pública que vai proibir ou regular o limite como as pessoas podem utilizar o recurso comum ou então colocar, por exemplo, um incentivo ou uma restrição econômica ou uma taxação por exemplo pra que fique mais caro utilizar esse recurso ou então regras, né? Que quem desobedecer vai pra cadeia por exemplo vai ter uma punição justamente pra tentar regular isso. Então assim, quando aumentar o uso do recurso comum vai diminuir a quantidade, né? Só que aí quando diminuir a quantidade essa instituição reguladora ela vai inverter esse sinal aqui e aí vai fazer com que diminua o uso do recurso comum e aí a gente vai conseguir modificar esse gráfico pra aquela outra retroalimentação negativa, ou seja, de repente a gente tem muito recurso o uso vai aumentando chegou num certo limite a instituição dá o sinal fala assim, ó, diminui esse uso aí vai diminuindo o uso e vai aumentando o recurso natural também e conforme vai aperfeiçoando essa política e esse planejamento poderia se chegar no equilíbrio entre o uso do recurso e a quantidade dele disponível e aí a gente consegue chegar numa sustentabilidade, né? Da relação da sociedade com a natureza. Bom, então fazendo uma síntese no que a gente conversou até agora a gente viu um pouquinho da ecologia humana sobre essa relação da sociedade com a natureza que comporta diferentes formas da sociedade se organizar e que pode tentar buscar um equilíbrio entre o equilíbrio social e o equilíbrio biótico dos ecossistemas. Vimos um pouco a ideia do capital natural que ele é bastante relevante como uma estratégia para a gente pensar o investimento em manter os recursos naturais estáveis e conversamos um pouquinho sobre essa modelagem de interações entre os sistemas naturais e os sistemas sociais como ele pode essas relações podem levar a um colapso ou esgotamento ou também podem levar a um equilíbrio também se forem bem planejadas. Bom, gente, é isso. Muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida podem entrar em contato com a gente e nós nos vemos na próxima aula. Até mais!